Olha, a Kelly tá me chamando. Conseguimos ir com a Kelly ao vivo agora, gente? Porque ela acabou de nos informar que o letreiro da Lagoa Maior foi, mais uma vez, alvo de vândalos. Inclusive, ela estava ali preposicionada pra fazer a entrada dela normalmente e percebeu que, mais uma vez, né, Kelly, o letreiro foi vandalizado. Oi, Rude. Bom dia, novamente. Pois é, exatamente. Na verdade, Rude, ontem nós recebemos informações da Prefeitura de Três Agoas que algumas letras aqui desse letreiro, que foi colocado há dois meses apenas, já teriam sido alvos de vandalismo. Por quê? Porque estava todo danificado e esses letreiros seriam, as letras seriam retiradas para reparos. O que chama atenção é justamente o ato em si, né, Rude? Nós estamos no principal cartão postal aqui de Três Agoas. Esse letreiro foi colocado como uma forma, né, de valorizar a cidade. É um local, nós estávamos ali entrando ao vivo. A todo momento tem gente tirando foto, a todo momento tem gente parada aqui apreciando. Então, é algo bastante bonito aqui para a nossa cidade, mas, infelizmente, ainda vivemos essa situação de vandalismo. Eu vou pedir que o nosso cinegrafista, o Max Silva, mostre aqui este letreiro, porque, na verdade, Rude, as letras, elas foram retiradas ontem, já a partir do momento que a Prefeitura identificou que tinha sido alvo de vandalismo. E elas foram repostas ainda ontem à noite. Eu fiz questão de mostrar e de te chamar justamente para falar dessa situação de vandalismo, porque é uma coisa que é brilhanta, né, a nossa cidade, o cartão postal, é mais uma novidade aqui para que a gente possa tirar foto e as pessoas não estão respeitando. Há um mês atrás, também, as pessoas que estavam subindo aqui nesse tablado aqui de concreto, também foram chamadas a atenção para que não subisse, né, para que não estragasse. Mas, infelizmente, mesmo com a situação, o letreiro aí foi alvo de vandalismo aqui na Lagoa Maior. Fica aí chamando a atenção da população para ter um pouquinho mais cuidado com as coisas que são colocadas, né, nesses ar livres aqui da cidade, nessas áreas de lazer em nossa cidade.